Você é uma pessoa materialista ou já é mais espiritualizada? Nós podemos fazer uma conexão do materialismo ao ego, porque o ego é a identificação com a matéria. O que me identifica? Então, qual é a manifestação do ego? O que eu quero? O que eu preciso? E através desses bens materiais, ou forma, ou pensamento, eu vou me identificando e vou me moldando. Então, o que eu espelho para os outros através da matéria que me permeia ou que me cerca? Cada vez que você está mais conectado com o materialismo, você vai se distanciando dessa dimensão espiritual. Por quê? Porque é como se eu desse mais valor a tudo que eu tenho para que isso seja uma percepção de valor dos outros por mim. Mas isso tudo é pelo ego. Eu, como leonina, posso passar uma experiência pessoal, porque o leonino vem com um grande desafio, que é a consciência da luz que ele carrega. Então, o leonino tem uma necessidade de brilho. Só que quando esse brilho está conectado com o ego, isso se materializa como um materialismo muito forte. Então, a minha parte leonina, materialista, quando eu estava fazendo uma revisão de infância, de adolescência, eu consegui identificar as minhas escolhas. Quando era uma escolha de ego, que na verdade eu estava buscando a aprovação dos outros, ou quando era uma escolha de essência, que era algo que eu estava fazendo porque eu gostava de estar ali ou estar fazendo aquilo. Então, vou dar um exemplo simples, né? Eu venho de uma família muito musical, meu pai e minha mãe em casa escutavam muita música clássica, e a gente tinha o hábito de escutar orquestras no municipal. E eu gostava muito de ir assistir essas orquestras, mas pela admiração que os outros tinham de mim, e eu como criança estar naquele ambiente, do que de fato estar conectada com a música naquele ambiente. Então, isso é bem uma... Eu quero passar para vocês essa percepção de uma necessidade do ego, e quando é uma necessidade de essência. E é isso que eu gostaria que vocês buscassem nesse vídeo. O que é de fato uma escolha sua de essência? Ou se você está fazendo algo para ter a aprovação dos outros, para os outros poderem te notar, né? Eu tenho bastante, ou o que eu tenho não é o bastante? Então, aí você começa a seguir pelo materialismo para ter esta aprovação. Quando a gente fala de materialismo e espiritualidade, eu também às vezes percebo algumas pessoas querendo se livrar dos bens, né? Ah, eu vou ser uma pessoa mais espiritual. Na verdade, não é esse o caminho. Você não vai mudar o externo sem mudar internamente. Na verdade, o que você precisa alterar são os valores que você dá para esse bem. Isso que de fato vai te elevar espiritualmente. Voltando ao meu processo pessoal como leonina, eu comecei a perceber, então, os meus valores internos. O que eu fazia para receber uma aprovação dos outros que às vezes a gente fica infeliz, porque você está querendo suprir a aprovação e na verdade você não tem ações pela sua essência, né? Então, eu comecei a me perceber nesse processo. Porque se você não ilumina isso internamente e só fica no externo, você acaba vivendo na imersão da sua própria sombra. Então, foi muito interessante. Quem me trouxe essa informação sobre os desafios do leão, por exemplo, foi o Marcelo Gonçalves. Ele é um terapeuta floral, trabalha com aromaterapia, é espiritualista. Então, eu coloquei a informação dele no texto do vídeo, inclusive sobre os desafios de todos os outros signos. O contato dele está aqui no vídeo. E voltando ao tema do materialismo, então, quais são as essências dos florais de Saint-Germain que vão ajudar nesse processo de iluminação, de você se desconectar da matéria? Então, são quatro essências florais. A primeira delas é o Pepo, que o Pepo, ele vem elevar a consciência daquela pessoa que é muito materialista, que está muito conectado com a matéria, e elevar isso do chacra básico para o chacra cardíaco. A essência vedélia é para aquela pessoa que ela está iludida pelo falso brilho da matéria, também vem com uma vibração para elevar a percepção, sair dessa questão do ego, da necessidade material, para a necessidade da essência, ou vibração da sua própria essência. O triunfo, que é para aquele tipo de pessoa que dá mais valor para a aparência, não vê a essência das outras pessoas. E o verbena, que é um tipo de personalidade, que ele a todo custo quer te convencer que o modo de vida dele é melhor. Então, essas quatro essências vão te auxiliar a se desconectar do materialismo e iniciar nessa senda da espiritualidade. Eu espero que você possa iniciar um processo de desconexão do materialismo em direção da sua essência, para que possa encontrar sua paz. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho